Música Quais são as principais ocorrências dos munícipes à ouvidoria? Nós temos vários assuntos, nós temos mais de 70 assuntos. O principal hoje é a iluminação pública, trocas de lâmpadas, depois nós temos também as podas de árvores, segundo mais requisitado, pavimentação urbana, limpeza urbana, manutenção das calçadas, ou seja, nós temos vários assuntos, a maioria deles relacionados à zeladoria da cidade. Tá certo. E como que a pessoa faz para ela entrar em contato com a ouvidoria? Bom, nós temos vários canais de comunicação, nós temos o 0800 11256, o telefone, a pessoa liga de graça, dá para falar, para reivindicar. Nós temos também o e-mail, ouvidoria.santos.sp.gov.br. Nós temos o presencial todos os dias no Paço Municipal, a pessoa pode ir até lá, pode conversar com a gente, pode falar, tem uma equipe treinada para fazer o filtro e também se quiser falar comigo, estou diariamente na Prefeitura, no térreo do Paço Municipal. Temos o SOM, que é um sistema informatizado, entra no portal da Prefeitura e a pessoa consegue inserir a sua ocorrência e também acompanhá-la, saber aonde está. E temos alguns outros canais, temos ouvidoria móvel, que é um veículo que fica em algum ponto estratégico da cidade, temos o Vivo Bairro, que é um projeto que leva a Prefeitura para a comunidade, então leva o prefeito e todos os secretários para poder conversar com a população, conhecer os seus problemas. Nós temos diversos canais de comunicação para poder atender o munícipe. Correto. Agora eu queria que você falasse um pouco a questão do túnel, que é um negócio que gera muita polêmica, muitas dúvidas aos munícipes. Sim, o túnel, na verdade, eu também intermedio toda essa questão do túnel Santos Guarujá. Desde o início de 2014, nós começamos a trabalhar diretamente com a comunidade, que vai ter as suas casas desapropriadas. É uma comissão de moradores do Macuco, da Rua José do Patrocínio, e está sendo discutido várias questões. A principal delas é como será feita essa desapropriação, quais impactos trarão para a cidade, para aquele local principalmente. E a gente definiu por duas reuniões agora, em março mesmo, uma primeira reunião da Dersa com a Prefeitura, vai ser dia 16 de março, nós vamos fazer uma reunião interna para poder discutir, para poder conhecer e ver o que nós vamos realmente conversar com a população. E depois nós vamos chamar no dia 18, eles estarão na Prefeitura, junto com todas essas pessoas que conversaram no dia 16, mais essa comissão de moradores. Nós vamos tirar todas as dúvidas e vamos ter reuniões permanentes, junto com a presença do prefeito também.